Considero boa música O que você considera boa música? O que você considera boa música? Considero boa música Cadê os aplausos pra... Se você tem um aplauso pra mim, eu posso dar uma vez Considero boa música na minha concepção Ritmos de Elba Ramalho, o ritmo de Assisão O cantor Fagner de Oroes e Luiz Rei do Baião As que falam do sertão ou então de Deus divino Nossa sala de reboco que escuto desde menino Ou todas feitas da lavra do nosso Zé Marco Lins A música em todo o seu hino de expressão de maroto Nosso cantor Lulo Santos cantando a música O garoto e a música como será que Adriana Calcanhou Eu gosto desde garoto de muitas músicas singelas O retorno do poemas O retorno do poemas numa das vozes mais belas Gosto até de abocósico de oliveira de panela Eu gosto de músicas belas nessa cestilha que espalho Nosso Zé Zé de Camargo Nosso Zé Zé de Camargo Trazendo a música retalho E também a música sinônimo Que é do nosso Zé Ramalho E gosta de mãos É o trabalho que possui beleza tanta Música, coração de luto, de teixeirinha garganta E chuva de honestidade que Flávio Leandro canta Música que afina a garganta como o Brasil já mostrou O nordeste independente que Vila Nova criou Que é o barra maior vivo, gostou da música e gravou Utopia que cantou o meu peito e deixou feliz Música de Orlando Tejo na corrupção que diz É país de todo mundo, mas não é o meu país Gosto de música feliz, como será que eu cativo Que criou Renato Russo no tempo por seu motivo Que hoje está falecido, mas seu sucesso está vivo Chico César que está vivo, uma marca de alegria Música que Nelson Gonçalves pra o meu pai sempre dizia E todas de Roberto Carlos eu gosto até hoje em dia De música com melodia eu vou descrever sendo aeto Chitãozinho e chororó, com amor não é brinquedo E também o táxi bonaco que compõe Geraldo Azerreio Aplausos, mais, mais aplausos pra Cícero Cosme E Rogério Menezes Jogadora Atenção poetas Tempo cinco minutos Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Tem poesia sempre, mas parece que é diferente quando chove Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Cinco minutos com os aplausos do povo da cantoria Rogério Menezes e Cícero Cosme O cantador improvisa quando vê que vai chover E quando a água vai tecer Tem um carão que lhe avisa Aonde um cavalo pisa pode ficar atolado E aonde tem um roçado A fartura Deus envia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado No inverno acontecendo Vem chuva de alta linha Com o semi não adivinha O que Deus está mantendo Quando a água vem descendo O porco de lama molhado Um bezerro caroado E a vaca lambendo a cria Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Quando a seca não castiga Juazeiro e algarova A galha de maniçoba Se porta para a formiga Aumenta tanta espiga Que o pé fica envergado Se parece um poe deitado De tão grande a melancia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Da chuva a consagração Dá pra fazer um poema E o peixe faz piracema Nas águas do castanhão A cantiga do caramba Que vem no tom agitado E a cigarra tem cantado Afinando a melodia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado O inverno é um segredo Que deixa o povo seguro Tem machixe no futuro Tem guiave pé de preto Nunca tô sentindo medo Só corre desenfestado E com um cachorro assombrado O pé bagado E se enfia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado No destino mais moderno A cantiga toda peca E a mata que estava seca De repente muda o terno Quando é época do inverno O sertão todo agitado E com o céu lado em lado O futurista cheio de envia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Inverno do lugarejo Fim da seca Aquela etérea Quem estava na miséria Ver feijão, ver milho e queijo E o pobre do sertanejo Que estava indignado Aonde complofiado Vai pagar o que devia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Roceiro tem codinome Quando chove tem fartura Quem luta na agricultura Toda crise já se some Roceiro estava com fome Está agora alimentado Que trabalha no roçado E faz tempo que ele comia Tem cheiro de poesia Quando o sertão está molhado Mais aplausos para Cícero Cosme E Rogério Menezes Concluindo a parte mais